Olá, querido visitante do meu canal, vamos continuar então o nosso trabalho focado no nosso lado esquerdo do corpo, ok? Nós vamos fazer uma sequência que tem movimentação, que é bem legal para deslocar, né? Para você ter movimentação na sua dança. Primeiro você vai fazer, ó, redondo pequeno, redondo pequeno. Vai pisar atrás, só que quando você pisar atrás, você vai avançar na volta. Redondo pequeno, redondo pequeno, pisa atrás, avança. Pisa atrás, avança. Não deu mais? Pisa atrás, avança. Não deu mais? Pisa atrás, avança. Pisa atrás, avança. Aújo, pisa atrás, avança. E é aquele beijo para você, treina bastante, até a próxima aula, tchau, grande beijo, até mais, até amanhã.